Sou filho do tempo e da mãe natureza Acompanho o vento pra onde ele for Criado no campo, cresci desgarrado Maneador nas patas, ninguém vai me pôr Pra correr estradas, tem o meu cavalo Pago ao ensinado, só falta falar Se alguém se atrever a pôr a mão no toso O bicho cestroso pega a manotear Nunca fui querido pelos invejosos Por isso uma história agora vou contar Perto da fazenda que estou trabalhando E uma carreirada quis participar Não me convidaram por ser forasteiro Também meu dinheiro ninguém quis pegar Me viraram as costas, foram me falando Para bandoleiro aqui não tem lugar Preparei meu bingo para ir embora No galvão meus trastes comecei a juntar Senti no meu ombro uma mão macia E uma voz suave começou a falar Sou dona da estância e estou resolvida Sua montaria já mandei selar Seu bingo é de raça e eu dou garantia Que essa carreirada nós vamos ganhar Meu bingo ligeiro ganhou a carreira E a fazendeira veio me falar Quero que prometa que não vai embora Se seu potro nele me deixar montar O bicho manhoso tornou-se amistoso Quando a caprichosa em seu lombo saltou Sorriu maliciosa pra mim já orgulhosa Acerta que também meu coração fialou Agora em seus braços vivo apaixonado E o bingo na invernada ela mesma soltou